Olá, famílias! Esse é mais um vídeo da nossa série Por Que Usar? E hoje a gente vai falar sobre capa de carrinho, um item que eu adoro no enxoval do bebê e que traz muita praticidade no dia a dia dos papais. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. E eu achei que valia a gente fazer um vídeo dedicado à capinha de carrinho, porque esse é um item, gente, que muitas vezes passa batido, passa despercebido na lista de enxoval. Muitas vezes os papais estão aqui nas nossas lojas, vendo carrinho, bebê conforto, base pra carro e quando a gente comenta das capinhas, fala, não, depois eu vejo isso num outro momento ou eu não vou precisar. E quando acontece um perrengue, a gente lembra dela. Então a gente pode evitar esse perrengue e manter os nossos carrinhos, cadeirinhas pra carro, bebê confortos, sempre limpinhos e sempre conservados. O que é a capa de carrinho, gente? É essa capinha, literalmente, que a gente veste no carrinho. Então ela é universal. Ela serve em 95% dos modelos de carrinho. E aí você deve estar se perguntando, Tati, mas como se cada carrinho tem um modelo de cinto diferente? Ela já vem, gente, com algumas costuras desenhadas, fechadinhas aqui, bem reforçadas. Quando você chega em casa, você mede a sua capinha e corta com o estilete a altura do seu cinto de segurança no local correto. Então você faz essa customização pra que ela caiba no seu carrinho. Ela é uma capinha, gente, toda acolchoada. Então traz ainda mais conforto pro carrinho, né? Deixa esse carrinho ainda mais gostoso, mais fofinho. Principalmente se você tiver carrinhos mais compactos, né? Que geralmente são mais sequinhos, né? Não tem tanto acolchoado. Então deixa esse carrinho ainda mais gostoso. A gente tem dois modelinhos aqui nas nossas lojas, que são os modelos em malha, que tem esse toque bem gostoso, bem macio, bem confortável pra pele do bebê, que é bem sensível. Ou os modelinhos em lycra, que são mais fresquinhos, mais geladinhos. Se o seu bebê vai nascer numa época mais quente, ou se você mora numa região, numa cidade mais quente. Então ela veste aqui no carrinho, né? Em toda a sua extensão, seja o carrinho, seja o bebê conforto, a cadeirinha pra carro também. Super prática pra você colocar. Você faz a passagem de cinto, então você utiliza todo o cinto de segurança, toda a segurança do seu carrinho da mesma forma. E qual que é a grande vantagem dessa capinha, gente? Que ela, de fato, protege o carrinho. Então, se vazar uma fralda, se o bebê regurgitar, se na introdução alimentar ele estiver comendo alguma coisinha, isso já o carrinho, gente. E acredite, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Às vezes você tá num passeio, o bebê regurgitou, e você fica ali preocupada em limpá-lo, e como é que você vai limpar o carrinho, pra você continuar usando, porque você tá fora de casa. Então, gente, quando a gente tem uma capinha dessa, a gente simplesmente tira a capinha fora e consegue utilizar o carrinho normalmente. E o melhor, gente, a gente consegue lavar ela na máquina de lavar. Então, lava rapidinho e volta a sua capinha pra cá. O ideal é que você tenha mais de uma, inclusive, porque aí você consegue ter esse backup. Sujou uma, coloquei na máquina, enquanto ela tá secando, eu coloco uma nova aqui, pra manter o meu carrinho sempre limpinho e sempre conservado. Ah, Tati, mas eu comprei um carrinho que é fácil de higienizar, me falaram que o tecido é fácil de limpar. É verdade, gente, a grande maioria dos carrinhos hoje tem essa facilidade. Todos os nossos carrinhos aqui têm o tecido todo com botões de pressão, pra que você possa tirar, pra que você possa higienizar de forma fácil também. O que acontece é que os carrinhos, eles têm esses tecidos mais grossos. Então, mesmo que você faça essa higienização, e como a gente comentou aqui, muitas vezes você tá num lugar que você não consegue fazer essa higienização e precisa continuar usando o seu carrinho, a sua cadeirinha, ela vai levar mais tempo pra secar, né? A capinha, você lava na máquina, coloca ali no varal rapidamente, principalmente quando a gente tá falando das de lycra, ela seca super rápido e você consegue usar rapidamente. Mas se você tiver ali duas, três, seguindo aquela nossa regrinha, né, de uma usando, uma lavando e uma de backup, você garante que o seu carrinho vai estar sempre limpinho e conservado durante todo o tempo de vida, todo o tempo de uso do seu bebê. Podendo usar assim tranquilamente, por exemplo, pra um segundo bebê, né, ou alguém da família continuar usando o seu carrinho, a gente conserva ele por muito mais tempo. Mas, gente, o que eu gosto muito, reforço aqui da capinha, é essa praticidade, né? A nossa dinâmica, nosso dia a dia com o bebê, ele já é muito agitado, né? Ele já é muito conturbado ali com todas as coisas que a gente tem que dar conta no dia a dia, com uma rotina, né, que é bastante ocupada. Então, todos esses itens do enxoval que trazem essa praticidade pro nosso dia a dia, que simplificam o dia a dia, né? Vazou uma fralda no carrinho, chegou lá, tirou a capinha, colocou na máquina, colocou uma nova, podemos continuar seguindo o dia, eu acho que vale muito a pena a gente olhar com carinho, porque, de fato, traz essa leveza pro nosso dia a dia. Então, vale muito a pena investir nas suas capinhas. Aqui nas nossas lojas, a gente tem diversos modelos, diversas cores, pode combinar com o seu carrinho, pode ser mais discreta, né? Se você quiser uma preta, uma cinza, azul, rosa, elas também podem ser decoradinhas, que ficam muito fofas e combinam com vários outros itens do enxoval. Então, na mesma estampinha, você pode ter, por exemplo, o coelhinho que você vai usar no carro, o seu trocador portátil que vai no passeio. Então, você consegue fazer um enxoval muito fofo, todo personalizado e, principalmente, muito prático pro seu dia a dia. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, o seu comentário com sugestões que vocês querem ver por aqui. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!